Mais um acidente arregistrado devido às péssimas condições da PR-405 no município de Guaraquiçaba. Desta vez, o caminhão que levava estruturas de tenda e palco da festa de Guaraquiçaba chegou a ficar parcialmente fora da pista em uma situação de risco. O acidente aconteceu no local conhecido como Corcovado, entre as comunidades rurais de Serra Negra e Tagassaba. As vítimas, que ficaram por horas sem alimentação ou qualquer socorro, reclamam do descaso das autoridades. Acompanhe imagens dos momentos onde o caminhão é removido do barranco. Deve no volta, deve no volta, Marcos! Porra aí! Ah, meu caralho! Ah, rodeu! A equipe da Rádio TV Guaraquiçaba esteve no local e entrevistou os envolvidos. Isso aqui que o senhor está mostrando é o pneu, o desgaste do veículo por conta da estrada. Isso, por causa da estrada, começa a patinar muito e vai surtando o lasco do pneu. Quanto tempo vocês ficaram? Ficam umas três horas parados. Estou atolado lá e daí levou uma hora, veio um trator, daí não conseguiu, não deu conta, patinou pra caramba, quase que como pra barroca de volta, né? Porque é muito liso, a estrada está muito, muito terrível. Não tem condição, porque já viemos aqui, ó, aqui perto do Putinga tem um buraco fundo. No KM 34 do Tagaçaba tem outro buraco fundo lá, você deu uma manilha, tem que ser arrumado, porque está demais. Não tem como, você passa ali, a carreta faz assim, dá uma prendida, o peso leva a carreta, já era. Então, tá, tem que... Então, quase tombou a carreta, o acidente quase foi bem mais grave. Sim, sim, muito mais grave, é muito perigoso você parar no meio de uma serra, né? E depois você tentar sair de novo, arrancar, é uma coisa bem difícil. Mas conseguimos, né? Com dois trator aí, não ficou barato, mas conseguimos. E o foda é que não tem ninguém que vai lá da prefeitura, que dê uma ajuda, nada. É só abandonar a estrada, ninguém ajuda. Passou a polícia lá, falou que ia atrás de patroa, no fim não veio com nada. Ficamos esperando lá horas, sem comer também. Daí que conseguimos arranjar dois trator aí e saiu. Agora, só para vocês saberem, nós estamos na comunidade rural do Putinga, tá? No quilômetro 25 da PR-405, que tem aí 90 quilômetros de estrada de chão entre a entrada, né, de Antonina até a sede de Guaraqueçaba. Vamos continuar acompanhando, nós vamos ainda até Paranaguá hoje. A Rádio TV Guaraque está desde ontem na estrada, pegando imagens e colhendo depoimentos. Muito obrigada, bom trabalho para vocês e boa viagem. Nossa equipe esteve no local onde Daniel informa que há um buraco grande na região do Putinga. Realmente, a situação é calamitosa e colocou em risco, inclusive, a nossa equipe de reportagem que fazia o percurso de motocicleta. Você está ouvindo a Rádio TV Guaraque. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba.